Galo cantou na minha escola de samba A escola de samba Galo Tricolor entra na avenida com dois carros alegóricos, 12 alas e 500 componentes. A promessa do presidente da escola, Zé Marques, é levar muita alegria ao público e, claro, aos riverinos. Nós temos um recurso muito pequeno para fazer uma escola de samba e a gente está se esmerando para fazer uma escola pequena, mas que seja bem elaborada, que a gente vai para a avenida para disputar o título, mas principalmente para se divertir, se divertir mesmo. E para estrear em grande estilo, a escola traz como tema a Saga Tricolor, 67 anos de glórias com Afrânio Nunes no coração. Ele que já foi presidente do River e é considerado o mais vitorioso do time. A gente queria mostrar, falar dessa paixão que o River, que a Suda River tem pelo próprio time do River. Afonso Miguel é responsável pelo carro ícone da escola. O Galo Tricolor promete movimentos e 7 metros e meio de altura. Vai ser uma grande surpresa para muita gente e para mim tem sido uma experiência legal porque é a primeira vez que no meu estado me chamam para fazer um trabalho nesse nível. A Galo Tricolor existe há quatro anos e vai contar a criação do River Atlético Clube, as glórias conquistadas e o amor da torcida. Existem muitas pessoas que a gente não pode deixar de fora. Por exemplo, a família de Luiz Santos, que foi o compositor, o mestre Luiz Santos, que foi o compositor do hino do River, está contemplada. A família de Afrânio Nunes, lógico, existem pessoas que vão estar contempladas. Os ex-jogadores do River, na verdade, Anelio, essa é a primeira escola que já nasce com uma velha guarda constituída. O River sempre foi a grande escola, desde a jogada do começo a criação se deu assim.